Confronto catarinense na 19ª rodada da Liga Nacional. Joaçaba e São Lourenço se enfrentaram em jogo importante para a classificação visando as oitavas de final. Um primeiro tempo equilibrado. Chances para as duas equipes. Mas após os 20 minutos, ninguém conseguiu o gol e o jogo foi para o intervalo em 0x0. Na segunda etapa, o São Lourenço enfim conseguiu o gol, nesse chutaço de Fabinho. 1x0 São Lourenço. O Joaçaba começou a pressionar. Neste lance, bola no travessão do goleiro Serjão. Porém, faltando dois minutos, Joaçaba com goleiro linha e quando Felipe Reis cruzou, Vitinho, esperto, empatou 1x1. E no lance seguinte, Claudinho tocou errado e Rafão matou o jogo. Virada do Joaçaba, faltando menos de dois minutos. Um golpe duro para o São Lourenço. Placar final, o Joaçaba 2, São Lourenço 1. O São Lourenço segue em 11º e o Joaçaba agora em 20º. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.